Música Vamos continuar com o programa de gente a nossa de sábado dia 1 de julho, dia do Canadá, um dia muito especial e também o dia da madeira, assim como também um dia que é o primeiro dia do sétimo mês do ano de 2023. Está a passar rapidamente, minhas pessoas, rapidamente. Vamos ficar aqui com uma coisa que eu não participei este ano. As Sãs Joaninas tiveram lugar na Ilha Terceira. A noite de São João são as noites das marchas. Começou com as noites das marchas este ano. Marchas que duraram dois dias porque eram 44 marchas que foram apresentadas nas Sãs Joaninas 2023. Ficamos aqui com algumas imagens de algumas das marchas com a cooperação da DITEC. Vem para esta pica pesada, para louvar o São João. Vem para se encarada, com fantasia e paixão. Qualquer pessoa que queira, vem para matar a saudade. Vem para a cidade, vem para a cidade, vem para a cidade tão bela. Em cada roela, tua arquitetura. Vem para a cidade, 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 A praia é um jardim, um enorme desafio, suspiro-se do ar, é uma estrada de paz que o seu povo faz na areia ou luar. A praia é um jardim, um enorme desafio, suspiro-se do ar, é uma estrada de paz que o seu povo faz na areia ou luar, é uma estrada de paz que o seu povo faz na areia ou luar. A praia é um jardim, um enorme desafio, suspiro-se do ar, é uma estrada de paz que o seu povo faz na areia ou luar. A praia é um jardim, um enorme desafio, suspiro-se do ar, é uma estrada de paz que o seu povo faz na areia ou luar. A praia é um jardim, um enorme desafio, suspiro-se do ar, é uma estrada de paz que o seu povo faz na areia ou luar. A praia é um jardim, um enorme desafio, suspiro-se do ar, é uma estrada de paz que o seu povo faz na areia ou luar. A praia é um jardim, um enorme desafio, suspiro-se do ar, é uma estrada de paz que o seu povo faz na areia ou luar. A praia é um jardim, um enorme desafio, suspiro-se do ar, é uma estrada de paz que o seu povo faz na areia ou luar. A praia é um jardim, um enorme desafio, suspiro-se do ar, é uma estrada de paz que o seu povo faz na areia ou luar. E que este de novo a século, carna e suor, alegres vamos cantando, olé, a vida que desceu a luz. A cidade ilumina, a grande transpluída, com alma genuína, de quem tem gostado e vida. E que este de novo a século, carna e suor, alegres vamos cantando, olé, a vida que desceu a luz. E que este de novo a século, carna e suor, alegres vamos cantando. E que este de novo a século, carna e suor, alegres vamos cantando. E que este de novo a século, carna e suor, alegres vamos cantando. Esta é a imperdida, que só nos vamos fechar. Quarenta anos de glória, património da humanidade. Para sempre na história, em Gratulio da cidade. Bonito e parabéns a todas as pessoas que foram este ano até a Ilha Terceira. para as Sãs Joaninas. Infelizmente não foi possível estar presente este ano, mas para o ano vou lá estar. Já não perdiam as Sãs Joaninas há muito tempo, só vou lá estar para o ano. Obrigada à Vitec por a sua cooperação com a gente da nossa. Agora os últimos bons conselhos e é logo a seguir a parte final deste programa. A Itália espera por você. Venha explorar os canais de Veneza. Caminha pelas ruínas antigas de Roma. Se a Itália está na sua lista de desejos, é hora de marcá-las. Partida de Toronto, do 8 a 16 de Setembro, inclui voo, oito noites de hotel, refeições e passeios guiados. Tudo por 3.988, incluindo as taxas. Marque já a sua viagem. Espaço limitado. O Dia do Canadá é uma oportunidade para refletir sobre o que significa ser canadense, viver neste país e desfrutar das liberdades e privilégios que ele nos proporciona. Também encorajamos você a entender o passado, reconhecer o presente e trabalhando juntos podemos construir um futuro melhor para todos. Em nome dos executivos, representantes e funcionários, gostava de desejar a todos os membros da LIUNA, às suas famílias e à comunidade em geral, um feliz Dia do Canadá. Trabalharam arduamente para colocar um teto sobre nós e os nossos vizinhos canadianos. Ajudaram-nos a construir memórias, sorriram com orgulho no completar dos nossos estudos e choraram no nosso casamento. É a nossa vez de retribuir. Ao doar para a Magellan Community Foundation, ajudará a financiar a primeira instituição de cuidados prolongados para a comunidade da língua portuguesa do Ontário. Ajude a dar aos nossos idosos os cuidados que merecem. Estamos no fim do programa Gente da Nossa, mais uma vez quero desejar a todos um feliz Dia do Canadá e também um feliz Dia da Madeira. Eu tenho aqui os meus chapézinhos da Madeira, o meu brinquinho da Madeira. É giro, não é? É muito interessante. Isto chama-se um brinquinho e vem em vários tamanhos. Este é um pequenino, não é assim tão grande. A todos mais uma vez um bom fim de semana. Celebrem a segunda-feira em feriado. Só tenham muito cuidado, mas tenham um fim de semana descansado. Fique comigo aqui até às nove e meia, que logo a seguir vamos apresentar o programa Bom Dia. Temos conversa interessante e imagens também das eleições e da festa da celebração da Ana Bailão para todos vós e muito mais. Só obrigada a todos pela sua companhia. Se estiver aqui pode ver este e outros programas através do nosso portal, através do nosso canal do YouTube. Assim como também pode ficar aqui a fazer-me companhia até às nove e meia na City TV. Até já!